Música Acho que a gente deve encarar essa partida como uma decisão. É um jogo, pra mim, esse ano é o jogo mais importante, porque, pela circunstância, a tabela, o Ituano nos ajudou, o Santos nos ajudou, então, foi bom, agora a gente está na posição que a gente sempre quis, desde o começo do campeonato, e agora a gente tem a chance, né, tem a chance de fazer o nosso dever, é um jogo que a gente ainda não venceu fora de casa, tivemos perto contra o São Bento, contra o Santo André, minha opinião, deixamos de ganhar, mas agora, como eu falei, é o jogo mais importante do ano pra mim, e eu acho que pros meus companheiros também, acho que não, tenho certeza, e a gente vai encarar como uma final, e se Deus quiser, a gente vai conquistar nossos primeiros três pontos fora de casa, que, como você bem falou, pode encaminhar a nossa classificação. Você citou essa questão de não vencer fora de Ribeirão Preto, fora de casa, né, o Samuel veio aqui, o Bileu, o Marcão Silva, o Samuel foi um pouco mais pedindo até calma pra torcida, que essa vitória vai sair, se não for agora, ele já garantindo o Botafogo na próxima fase contra o Corinthians. Você vê que essa pressão por não vencer fora de Ribeirão Preto é uma pressão mais por conta de vocês, jogadores mesmo, ou isso é uma coisa que tá vindo de fora e entrando ali no vestiário, essa pressão por conquistar aí uma vitória fora de casa? Não, é... O torcido tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, porque se você olhar, a gente fez quatro jogos fora de casa, né, um a gente pegou o campeão brasileiro, no outro a gente pegou o Santos, que é um time de libertadores, e nos outros dois jogos foram dois times que estavam com a corda no pescoço, eles não podiam perder de maneira alguma, acho que se eles tivessem perdido esses dois jogos, eles estavam praticamente eliminados da competição e com risco grande de ser rebaixado. Lógico que a gente vem se cobrando, eu me blindo muito do que vem de fora, eu tento não acompanhar, não ver, lógico que não tem como, tem coisa que você escuta, tem coisa que você vê, mas eu tento me blindar, eu acho que o grupo também, mas a cobrança é interna mesmo, é entre nós que a gente precisa muito, pra gente classificar e pra gente sonhar com alguma coisa na competição, a gente tem que ganhar fora de casa, se ganhar as duas dentro de casa também, empatar as duas fora também, eu acho que encaminha, mas o importante é a gente ir bem tranquilo, com tranquilidade, que como o Samuel bem falou, a vitória vai sair, e vai sair no momento certo, e eu creio muito que vai ser sexta-feira. A gente reparou quando você estreou, muito se falava no Jean, que fez gols de falta na preparação, você foi lá contra a Ponte Preta, fez um lindo gol, atuou bem nas primeiras partidas, e a torcida do Botafogo criou uma expectativa muito grande em cima de você. E a gente vê que os adversários também têm criado uma marcação especial em cima de você, e eu vi isso mais próximo lá em Santo André. Você também viu isso, que as equipes estudam o Botafogo, e enxergam você como o motor dessa equipe, e com isso você acaba tendo dificuldades pra jogar? Acho que é normal, né? Quando você se destaca, quando você faz bons jogos, hoje no futebol todo mundo se estuda, né? Como a gente estuda o Linense, os pontos fortes, quando a gente vai jogar contra Santos, a gente sempre estuda os pontos mais fortes e tenta anular. Eu, nessa partida, eu sou um cara que me cobro muito, eu me cobro muito, porque eu quero sempre ajudar, sempre dar o meu melhor. E eu acho que nessa partida eu deixei um pouco a desejar, não rendi o que eu posso, foi por questão de, eu acho que por marcação, eu acho que é minha opinião. Não sei o que o povo pensa, o que a torcida pensa, o que a imprensa pensa, só que eu sei que nesse jogo eu deixei a desejar. Nos outros jogos eu acho que eu fui bem, eu acho que São Bento também não foi muito bom, na minha opinião, mas nos outros jogos eu acho que eu fui bem. Enquanto ao Dax, eu fiz uma partida que foi tática, que a gente tinha que marcar o time deles, então eu me sacrifiquei um pouco de jogar, mas o importante foi que veio os três pontos. Enquanto ao Mirassol, fui bem, eu acho que fui bem, a bola infelizmente não entrou, se tivesse entrado, tinha sido muito bom, mas eu acho que está no caminho certo, e eu acho que é isso, as equipes estudam os adversários, e no Botafogo não é diferente, e quando eles marcam o Rafael, sobra a Pituca, sobra o Vitinho, sobra o Samuel, o Fernandinho, o Bileu, então sempre vai sobrar alguém, o importante é que a gente vença, não que o Rafael se destaque todo jogo, o importante é o grupo, é os 11, eu acho que se os 11 se destacar, todo mundo se destaca junto. Para fechar a última da minha parte, a gente sabe que vocês consideram a partida mais importante, a próxima, só que depois dessa próxima, tem um grande jogo, que é contra a equipe do São Paulo, aqui no estado de Santa Cruz, ontem eu conversei com o Bileu, e ele está numa situação bem parecida com a sua, pendurado, dois cartões amarelos, ele disse que se precisar tomar nessa, e ficar de fora contra o São Paulo, não tem problema, ele enfrenta no ano que vem, você também pensa assim, se você precisar fazer uma falta, evitar um contra-ataque do Linense, tomar o cartão amarelo, mesmo sabendo do risco, a gente sabe, jogo contra a equipe grande, principalmente como vai ser televisionado no São Paulo, é um jogo diferente, mas você corre esse risco, você também está com o mesmo pensamento do Bileu, se precisar tomar cartão, você fica de fora da partida contra o São Paulo, mesmo sabendo da grande audiência, do grande espetáculo, que vai ser o duelo entre Botafogo e São Paulo, na próxima rodada? Não tenho dúvida, é um jogo importante, eu trago todos os jogos, como se fosse contra São Paulo, contra Palmeiras, Linense, para mim, Ponte Preta, esses jogos são todos importantes, lógico, é diferente, se jogar contra um São Paulo, a dimensão que você faz no jogo contra o São Paulo, a dimensão é muito grande, mas eu estou com um grupo, se precisar tomar um amarelo para não tomar gol, se precisar tomar um vermelho, para não tomar gol, a gente ganha de 1 a 0, eu vou tomar o vermelho, vou tomar o amarelo, porque tem que pensar no grupo, a gente tem que deixar o eu de lado, a gente não pode pensar, ah, eu vou, tenho que jogar contra o São Paulo, que eu vou me destacar, e vou, vou pegar um contrato melhor, vou, me destacar, não pode ser assim, porque, a gente, se a gente sair, não jogar contra o São Paulo, e se classificar para jogar contra o Corinthians, a dimensão é, 50 vezes maior, porque a gente vai estar nas quartas de finais, lutando para estar na SEM, e, vamos deixar nosso nome na história, quando eu cheguei, eu falei isso, porque eu queria deixar meu nome na história, não importava o jeito, mas, eu acho que a gente está no caminho certo, e se, se tiver que tomar, eu tomo sim, o amarelo, e, se Deus quiser, a gente ganhar e classificar, vai ser bom demais. Rafael, para te liberar, são quatro jogos até o final da primeira fase, o próximo em casa é o São Paulo, antes tem esse jogo contra o Linense, no era contra o São Paulo, um time grande, claro, é sempre, pelo menos no papel, mais complicado, tem esse jogo com o Linense antes, e a gente também está vendo que, tanto o Ituano quanto o São Bernardo, estão próximos, uma briga que promete ser acirrada até o fim, por essa segunda vaga, até por causa desse cenário, aumenta a importância da partida contra o Linense, você vê que, todo esse cenário, toda essa situação, pode aumentar a dificuldade, aumentar também a responsabilidade, por trazer pontos lá de Linense? Acho que sim, como eu falei antes, para mim, é o jogo mais importante do ano, para nós, porque, se nós ganharmos, se a gente trouxer um ponto, eu sempre falo, quando a gente, vai fechar para subir, para o campo, que a gente tem que, não perder, porque a gente somando pontos, se você for, olhar bem a tabela, os dois pontos, que estão fazendo a diferença, que estão deixando a gente em segundo lugar, é os, do São Bento e do Santo André, é os dois jogos, que todo mundo cobrou, ah, tinha que ter ganho, que estão lá embaixo, mas, é os dois pontos, que estão fazendo toda a diferença, eu acho que se, se nós, entrar lá, com esse pensamento, a gente vai estar muito mais próximo, de vencer, não tenha dúvida, que todo o grupo, está com esse pensamento, está com essa cobrança interna, que a gente, tem que fazer um bom jogo, que a gente tem que, que trazer pontos de lá, que a gente tem que pontuar, porque, encaminha muito, nossa situação, para, se Deus quiser classificar. E aí E aí E aí E aí